Estamos, Borim, com suas aventuras, Borim Produções, neste vale encantado, vale do paraíso. Uma piscina artificial, eu estou aqui em cima de uma pedra muito alto, vocês estão vendo esse vale, eu estou em cima de uma rocha gigantesca das Aventuras do Borim, olha que paraíso, este lugar é Rincão do Inferno, eu apelidei o nome de Rincão do Paraíso, aqui é verdadeiro Rincão do Paraíso, assina embaixo, Borim. Vou tirar o mar.